Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos novamente ao canal e hoje eu vou fazer um vídeo mostrando os meus biografias. Eu já fiz alguns mostrando Crisca, mostrando Elia, alguns assim, hoje é a vez dos biografias, tá bom? Antes de iniciar o vídeo, eu peço pra vocês, deixe seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, ok? Bora lá então pro vídeo? Muito bem! Hoje eu vou fazer um vídeo, gente, falando sobre os meus biografias. Eu não tenho todos os biografias, porque alguns foram descontinuados, então os que eu tenho eu vou mostrar pra vocês, tá? Bom, o primeiro que eu mostro pra vocês é o biografia tradicional, né? O primeiro de todos, aquele que veio pra abrir caminhos, né? Este daqui, ele vem nesse líquido azulado, tá vendo? Todos eles são delcolônias de 100ml, tá? O frasco, os frascos são sempre assim iguais, esses frascos em vidro, com essas tampas bem pesadas e tal, a qualidade muito boa do frasco, tá? E as caixinhas também são iguais, sempre com essas caixinhas assim em duas cores, tá vendo? Essa é a do tradicional, que vem nesse tom meio rosado aqui, num tom mais escuro assim, né? É uma cor estranha, mas é isso aqui, tá? Esse é a do tradicional. Gente, esse perfume, o biografia tradicional, é um perfume floral verde, tá? Ele é fresco, ele é aquele perfume para o verão. É aquele floral bem aberto, bem radiante. Aqui nós encontramos bergamota, nós temos notas verdes, nós temos o lírio do vale, né? Ele é um perfume que é bem refrescante, assim, para dias quentes, tá? Tem gerânio, tem abacaxi, você sente muito almíscar nele, tá? Tem rosa, tem frésia, é muita coisa aqui. Mas ele é, na essência, um perfume floral fresco, verde fresco, para você usar em dias quentes. É um perfume que, assim, todo mundo tem que ter na coleção. Não esse exatamente, mas um perfume como esse, um floral fresco, né? Para dias quentes, em dias que você está, assim, querendo um perfume mais leve, mais refrescante. Esse perfume aqui, tá? Ele é delicioso, ele é, assim, ele tem até algo que me deixa, parece que ele meio cremoso até, sabe? Mas ele é fresco, gente, ele é fresco, verde e é delicioso, tá? Então, indico demais você conhecer aí o Biografia Tradicional, tá? O segundo que eu tenho aqui é o Biografia Inspire, que foi lançado em 2016. Esse aqui, gente, olha. Esse perfume aqui nesse rosinha, bem delicado, tá vendo? Bem delicado, a caixinha dele é rosa, ó. Essa daqui, rosa, um rosa mais claro e aí um tom mais escuro, tá? É o Biografia Inspire. Gente, esse perfume é um floral rosado. Ele tem magnólia, ele tem rosa, ele... Nossa! Ai, é delicioso, ele tem notas verdes. Ele é um perfume também floral, também mais fresco, mas ele é mais delicado do que o Biografia Tradicional, tá? Ele tem lixia, tá? Lixia, que a gente sente muito nessa saída, tem aqui, tá? É um perfume também mais romântico até do que o tradicional, tá? Ele é levemente atalcado, porque ele tem violeta aqui. Na minha pele, ele fica bem talcadinho, né? No fundo, bem atalcadinho. É delicioso, tá? Pra quem gosta de perfume floral, aberto, fresco, mas que tenha esse frutadinho leve, que tem essa lixia, que eu adoro a nota de lixia, com esse atalcadinho, olha, gente, fica a dica. É delicioso. Esse aqui é delicioso. Ele vai na vibe de perfumes como Forever and Ever, sabe? Algumas pessoas comparam ele com o Miracle, de Lancome, mas ele é delicioso, é bem delicado mesmo, tá? Pra quem gosta de floral, delicado. Os dois, tanto o tradicional como esse, são florais mais delicados, não delicado, mas assim, florais mais abertos, né? Pra você usar em dias mais quentes e tal, tá? Tanto esse, quanto aquele, só que esse é um pouquinho mais atalcadinho, então aí você precisa dosar aí o que você prefere, tá? O próximo é o Biografia Assinatura. Eu fiz resenha dele esses dias. É o Biografia totalmente diferente dos outros Biografia. Nada de floral aberto, tá? Nessa caixinha... Opa! Essa caixinha aqui em tom de bege com dourado, tá? Ele é um perfume ambarado, tá? É um perfume que tem, que aquece a pele, tá? Não é perfume bobinho, é pra uso um pouco mais noturno. Tem muita amêndoa aqui dentro, baunilha, cumaru, priprioca, tá? Ele tem muita nota mais densa, tá? Então, ele é um perfume mais denso, mais noturno, mais doce, mais cremoso do que os outros. Os outros são, assim, pra dia a dia. Esse aqui eu já acho que é mais pra sair, assim, mais noturno. Tá? Um perfume super marcante, bem ambarado mesmo, tá? Pra quem gosta de perfume mais marcante. Então, nós tivemos dois mais frescos e esse aqui mais marcante. Esse sai totalmente da casinha. O quarto e último que eu tenho é o Biografia. Esse aqui, gente, o assinatura foi lançado em 2019, tá? Não sei se eu falei, um floral mais ambarado. E o último, o Biografia Caminhos, que é esse daqui, que vem nesta caixinha aqui em tons mais de tijolo, assim, em tons mais escuros, tá vendo? Esse aqui. E ele é aquele perfume que tem aquela pera suculenta na saída. Também tem priprioca, tem magnólia, tem violeta, né? Folhas de violeta. É um perfume, gente, que vai muito na vibe do idône de Lancome. Gente, ai, é delicioso esse perfume. É delicioso. É um perfume que dá pra você usar no verão também? Dá. Mas ele não é tão aberto como são os outros dois que eu falei. Ele é um perfume mais marcante, um perfume que chama mais a atenção do que os outros dois, tá? Por essa pera que ele tem, essa magnólia, essa, sabe? É uma coisa mais... Ai, gente, ele tem aqui uma flor que me lembra mel, que eu até comentei na resenha dele. Eu vou deixar aqui passando aqui o cardzinho, quem não viu a resenha, pra dar uma olhada. Ele tem aqui a flor de paramela, que tem uma nota de mel, assim, que vem uma nota de mel no meio, que eu não sabia o que era. e fui descobrir que essa flor dá essa nota que te lembra mel. Então, gente, é um perfumão. É um perfumão. Ele voltou pro catálogo da Natura esses tempos atrás. Eu acho que ainda tá, né? Mas ainda tem pra comprar nas outras plataformas. É um perfume que vale muito a pena. Muito a pena. Se você gosta de perfumes que vão na vibe do Idoli, por exemplo, que é um perfume versátil, mas ao mesmo tempo ele é um perfume mais elegante, mais marcante, sem ser invasivo, esse aqui é o seu perfume. Pode ser o seu perfume, tá? Ele é adocicado, mas ele não é doce melado, tá? Mas é delicioso, tá bom? É isso. São esses os meus quatro biografias, tá? Eu, assim, eu gosto dos quatro. Dos quatro, eu acho que o meu preferido ainda é o Caminhos, tá? Mas, assim, eu gosto dos quatro. Os quatro são maravilhosos, tá bom? Eu recomendo que vocês conhecerem. Procurar uma revendedora e pedir amostrinhas pra vocês conhecerem os perfumes, porque são muito bons. Eles estão na casa de R$137,90 na Natura, mas a Natura tem sempre muitos descontos. Então, eles nunca estão nesse preço cheio. Sempre com desconto, o preço tá sempre menor, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a dica de hoje. Se você gostou, ficou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe seu comentário. Quais você tem? Quais você gosta? Eu te espero no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração. Tchau, tchau!